Que foi onde o Dark e o Nuno viram uma pessoa lá em cima Cara, mas vamos tentar chegar nesse vídeo aqui A meta de 70 mil likes, sério 100 mil likes, 100 mil likes mesmo Vamos investigar isso, mano Isso aqui realmente faz o formato de uma pessoa Tem aqui um pau enfiado E isso gira normalmente Seria feito uma cruz, mano O que é aquilo, não, para isso? O que é aquilo, velho? Tu ainda quer chover? Aquilo é um vudu, mano Tem que fazer o brilho, eu vou aqui para longe, mano Aí eu vou abrir, mano What the fuck? Nós fizemos aquele vídeo na fábrica, mano A noite E o pessoal, muita gente curtiu E pediu para a gente voltar lá de manhã Nós vamos voltar Vai eu e o Mano Que não foi da outra vez Mas ele vai agora Nós vamos subir naquela parte de cima Onde o pessoal todo mundo marcou Minuto 6 e 20, mano Que estava alguma coisa batendo Na parte de cima da fábrica E eu quero muito ir naquela parte de cima Muito assustador, muito escuro Muito de noite Muito barulho, muito vento E nós não subimos Vamos subir lá agora aí o Pi E vamos desvendar tudo que tem lá naquela fábrica Só mais, só mais, só mais Pessoal, nós acabamos de chegar na fábrica Muito fixe O Pi está, caraca Que lugar gigante Muito grande, pessoal Vocês não estão mesmo a ver a situação Isto aqui é muito grande, meu Muito grande E aqui atrás Quando nós estacionamos o carro Tem um ciúbo é creeper ali Tipo, na cerca, mano Tipo, ele está assim Nós chegamos Paramos o carro Ele está com uma Uma daquelas xerras Para acerrar Tipo O pessoal está ouvindo Para acerrar Tipo as árvores Mas tipo, o é da grande, meu E ele está assim Para olhar para aqui Exato, muito creeper Eu vou dar aqui um 360 Para vocês verem a dimensão disso, pessoal Isso aqui está muito grande Muito grande E nós vamos entrar, pessoal Nessa parte aqui de novo Que foi onde o Dark e o Nuno Viram uma pessoa lá em cima Cara, nós vamos tentar chegar nesse vídeo aqui A meta de 70 mil likes Sério 100 mil likes 100 mil likes mesmo Esqueçam 100 mil likes Ok, pessoal Vamos deixar um like aqui Que vai ser algo muito sinistro Pi, queres entrar onde primeiro, mano? É tudo muito, muito, muito grande, mano Agora nós vamos poder ver Como que é isso aqui de dia Porque de noite A câmera estava toda hora Ficando embaçada Se bem que o pessoal estava falando Vê, não Quando a câmera fica embaçada É porque tem alguma entidade perto Então, mano Tinha muitas entidades perto E não apenas uma só Pessoal, isso aqui é aquela partezinha Passagem proibida Exceto o pessoal autorizado E nós somos o pessoal autorizado, né, Pi? Nós geralmente somos o pessoal autorizado E agora vocês vão ficar tipo Como é possível Esse lugar Ser tão gigante E estar abandonado E no vídeo que nós recaramos à noite Não dava pra ter ideia De como isso era tão gigante Durante a noite Nós vimos esse grafite Parece um morcego, mano Morcego? É um gato, meu É um gato? Ih, é um gato, meu É um gato, sim Vê só, olha É um gato que tá sentado Tem as duas pernas na frente E o que tá escrito aqui? Guzo Guzo Pessoal, escreve nos comentários Se isso é um morcego ou um gato É um gato Tem aqui grande buraco, mano O amigo quase caiu aqui embaixo, mano Aqui? Nesse buraco aqui Porque tava muito escuro, tá vendo? Ai, é só o que é isso aqui embaixo Não sei mais, meu Não, nunca mais sai É, cara É muito fundo, mano Será que existem pessoas aqui a morar? De... Tipi Para, velho Isso é uma cama Isso aqui é uma cama Estão usando isso aqui de colchão E o cobertor Não é? Olha o capacete O capacete do... E é o senhor que tá respirando bem aí, né, filho? É Meu Deus, mano Mas anda cá, anda cá Isso tá muito crítico Tá aqui, tá com o número inscrito Tá o quê? Tá o número inscrito Número inscrito 69 Ó, esse trabalhador é safado Número 69, mano Número 69 Ali tem um saco cheio de alguma coisa Isso aqui é o quê? Caraca, grande esferovitch, mano Parece uma rocha Mano E a? Esse aqui é um cenário muito, muito bom, mano Muito bom Pra quem não viu o meu outro vídeo A causa do abandono foi que um sócio assassinou o outro envenenado aqui E dizem que o sócio que morreu ficou aqui assombrando a fábrica E funcionários estavam morrendo do nada de ataques cardíacos E a cena Morreu muita gente aqui É sério? E ninguém mais quis trabalhar na fábrica Tipo, todo mundo se uniu e saíram da fábrica Cara, mesmo sem emprego, o pessoal tava com medo Preferia passar fome do que morrer Caralho É muito, mano É muito bizarro É muito bizarro Vamos até lá embaixo Na parte final desse pavilhão Pra gente poder ir no andar de cima da outra casa, galera Pra gente ver o que que tem lá Vai rindo, vai brincando Vai brincando Vai que tem um ataque cardíaco aí Pessoal, eu achei aqui um desenho muito estranho Olhem esse desenho Ô, Pi Mano Você não veste isso, mano What the fuck Os graffitos aqui são... É bonito Não é bem feito, né? São todos muito bem construídos Isso aqui não, mano Sei lá Isso parece um diabo Alguém teve aqui, tipo, a morar Teve a contar os dias Meu, what the fuck Teve a contar os dias que aqui passaram, mano Vamos só entrar ali dentro E vamos ver o que que se passa, mano Pessoal, a gente tava se aproximando Daquele compartimento E o Pi reparou numa coisa, mano Não vou chegar mais perto daqui Eu não sei se vocês estão a ver aquilo São vários montes da terra Mas se vocês repararem ali ao fundo Tá ali um pau em pé Eu vou lá, Pi E ali... Eu vou lá, mano Tu podes ir ou fica aqui? E tu acha que é o quê? Eu acho que é uma tumba Porque tá ali, tipo, uma parte de madeira no chão Aquilo devia ser uma cruz Devia estar lá em cima Mas aquilo caiu Vamos investigar isso, mano Isso aqui realmente faz o formato De uma pessoa E o que o Pi falou Realmente faz muito sentido Tem aqui um pau enfiado E o outro pau tá aqui caído, mano E isso gira... Normalmente Seria feito uma cruz, mano Já toquei, Pi Já toquei, mano Isso aqui era uma cruz Com certeza, mano Bom, pessoal O Pi tá querendo sair daqui Vamos realmente sair dessa parte da fábrica Que realmente tá muito creeper Vamos entrar agora no outro compartimento Que é um refeitório Também dizia, olha Não se mexe com aquilo que não se sobe Não mexe nas coisas, pessoal Eu fiz muito mal ter mexido ali mesmo Vamos abrir essa caixa lá Tipo, isso aqui não é um grafite bonito Igual aquele ali Isso aqui é um grafite tipo aquele do palhaço Bem mal feito Não abre isso, não abre isso, não abre isso Vamos lá? Não, não Sério, eu tô bué curioso pra saber Só lá, só Eu não vou mexer nisso Mas tu tá muito medroso, Pi Eu não vou mexer nisso Eu tenho respeito com as coisas, meu Mas que respeito a uma caixa Mas é uma caixa com uma cruz Tá, é uma caixa com uma cruz, mas... Não deixa de ser uma caixa E o que é? Um 3x3? 3x1, 3x1, 3x1 Ah, mas se fosse 6x6, Pi Eu teria medo 3x3 não, mano Mas também se fosse 6x6, era boé suspeito Tipo, quem que vai meter uma 6x6 assim à toa? O Capilote? Abra ou não? Não, não abre Eu quero, pessoal Tem que quase abrir, eu vou aqui pra longe Ah, eu vou abrir, mano Ah, eu vou abrir, mano What the fuck? 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 Eu disse pra tu não abrir isso Mano, 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 mano Puta, eu disse pra tu não abrir isso, mano Mano, eu não vou chegar perto O que é que é essa merda? Parecia uma cabeça Era uma cabeça, mano Eu não vou chegar perto de novo Cuidado, mano Não é uma cabeça É uma cabeça, mano Não É uma cabeça É uma máscara Aquilo parece uma máscara Parece uma máscara Uma máscara? Eu não vou mexer Eu não vou tocar Eu não vou tocar Tá sério Mano Olha isso What the fuck? Cara Mas pra que alguém colocaria uma máscara aqui dentro, Pi Então uma pessoa que, tipo, deu sinal pro Dark Não poderia estar usando isso Deu sinal pra nós só afastarmos daqui Ou seja, as casas Eu vou fechar Vou deixar do jeito que tá Não vou tocar em nada Eu não vou mexer mais nada Vamos entrar ali Pra gente ver O que que se passa, mano Dark View É uma pessoa na quarta janela Essa janela ali Essa E tá ali o senhor olhando pra gente Coisa muito creepy Eu não quero entrar naquele outro Porque ele tá mesmo de frente pro pavilhão Nesse aqui ele não tá assim tão de frente Então Pi, tem uma coisa que é muito estranha, mano Tem uma coisa que é muito estranha Eu não sei o que é isso Uma coisa preta, velho Grande banheiro porco, mano Meu Deus Esse lugar é sem abandonada Costumam ter cobra, Pi Cuidado, mano Não nega as cobras, meu Que foi isso? Ah, é isso mesmo Pessoal, eu e o Pi decidimos que vamos entrar aqui mesmo Mesmo estando com o senhor Com a máquina de cortar ali na mão, mano Nós somos dois Aqui vocês já viram tudo No vídeo anterior Porém Não viram a parte de cima A parte de cima Exatamente aqui Eu virei a câmera pra frente E o pessoal disse que viu Um véu Uma cortina No minuto 6 e 20 da fábrica Abandonada de noite Apareceu algo batendo ali em cima Se você não viu Passem lá No minuto 6 e 20 E vejam Tem alguém aí? Tem certeza Tem certeza Pi? Certeza O Pi? Eu na caralho a pau O Pi? O Pi? Tem alguma coisa ali? O que que é aquilo na parede? Mano, tem alguma coisa ali dentro, Pi? Não tem nada Tem, mano? Olha ali sangue, mano Eu queria ler o que? O que que é aquilo, velho? Tu ainda quer subir? O que é o voodoo, mano? Mas tu ainda quer subir? A sério, olha aqui na... Mano, o que que é isso, mano? É o voodoo mesmo Mas eu não vou pisar nisso, mano? Eu não quero pegar nenhuma doença Mano, isso aqui tá muito bizarro Eu não faço ideia do que seja isso, mano Tá mesmo bizarro Não dava subir Mas aqui em cima não tem nada Que podia estar batendo Tipo um som Não tem nada, mano É muito estranho Muito, muito, muito estranho Tive que me dar medo Dessas duas salas aqui Essas duas salas me dão muito medo Mas não dá muito medo Ter alguém ali atrás Espondido esperando a gente subir, mano Eu não vou entrar Pessoal, nós viemos embora Porque já tava começando A escurecer, anoitecer E a primeira vez que nós gravamos Tínhamos lá quatro pessoas E foi muito tenso Estando mesmo quatro pessoas E subiram aquelas escadas Cheias de dejetos de pombo, mano Não dá O pombo é muito transmissor de doença Ele é um rato com asas, mano Tudo com que tem Tipo de doença Que vocês imaginarem O pombo transmite A gente não tava disposto Pra pisar em cima De tudo que tava ali Tava muito nojento Tava uma altura Mais do que isso, mano Tava uma altura mesmo bizarra Com certeza a gente ia pegar Alguma doença Então preferimos não arriscar E não subir ali em cima Sem contar que a gente também Não sabe o que é aquela coisa vermelha Que tá na parede Aquela coisa vermelha pendurada, mano E aquela máscara também Que tava dentro da caixa Com a cruz Aquilo ficou pra lá Voltem o vídeo e reparem a máscara Ela tá toda pintada Com sei lá O que que é aquilo E simplesmente botaram aquilo Eu acho que pra assustar As pessoas que vão lá Visitar aquela fábrica Realmente é uma construção Muito gigantesca O pessoal da aldeia Comenta muito sobre aquele lugar Arrepia, mano Só de pisar ali Arrepia E é muito assustador Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, pessoal Se puderem Vamos tentar chegar na meta De 70 mil likes É isso, pessoal Um grande abraço A todos vocês Fiquem bem Tchau Tchau